Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sou eu pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 2 Porque hoje a gente teve o lançamento de um novo trailer da nova DLC Vengeance Que vai chegar aí no Xbox 360 daqui exatamente uma semana Mais precisamente aí no dia 2 de julho, ok? É mais um vídeo promocional daquele The Replacer que ela sempre solta, né? Esse personagem aí, não o que tá falando agora, mas o que tá dirigindo Tem a partezinha engraçadinha ali e tal Mas dessa vez ela fez diferente, ela fez apenas uma parte curtinha aí do The Replacer no começo, tá? E aí depois ela começou a mostrar um pouco de conteúdo da DLC Que é o que interessa pra gente, certo? Ela não teve nenhum tipo de comentário em cima das imagens, nada Tipo, são apenas imagens mesmo dos 4 mapas do modo multiplayer E também imagens do modo zombies Que aliás, o que talvez vai ser mais o foco desse vídeo Porque teve algumas coisas bem interessantes reveladas na parte de zombies Sobre a questão de multiplayer, como eu falei, são só imagens mesmo de gameplay Dos 4 mapas Então vocês já estão conferindo aí de fundo O Detour, o Cove, o Uplink E o outro é qual? Que eu tô esquecendo o nome aqui agora É o Rush, isso aí, o Rush Tá? Então os 4 mapas que vão vir aí nessa DLC Vengeance Lembrando que o mapa Uplink é uma remasterização do mapa Summit Do Black Ops 1, o mapa original do Black Ops 1 que a galera gostava bastante Esse aí que vocês estão vendo de fundo aí agora Ele parece que tá bem legalzinho, bem definido e tal Naquele mesmo estilo de sempre, né? Sempre bem remaquiado, bem no futuro Certo? E aí vem então agora a parte dos zombies Que eu quero fazer uma pequena análise pra vocês Parando agora já A gente pode ver um primeiro elemento aí que eu quero dar destaque Que é essa espécie dessa mansão Não sei se você vê uma mansão, mas é uma casa abandonada Aí, ok? Vocês podem ver que tem uma mulher ali bem no centro Naquela parte daquele buraco ou coisa assim Tá? E isso indica que talvez ela seja uma parte importante também desse mapa A gente não sabe ao certo quem que é essa mulher ou coisa do tipo Tá? Vocês vão ver agora na próxima imagem Eu vou soltar o trailer aqui agora É, olha só Aí já dá pra gente ver ela mais de perto Tá? E já dá pra ver que é uma mulher jovem ou coisa assim Suponho que seja tipo uma viúva ou coisa do tipo E geralmente sempre tem essas histórias, né? De viúvas que vivem em casa, mal assombradas e coisas assim Não sei Rodando mais um pouco aqui do trailer Vocês vão poder ver ela atacando o player, tá? Então tudo indica que ela não é apenas um personagem Ela é um zumbi mesmo que vai atormentar a gente Mas pelo que pareceu ela não deu muito trabalho pra ser morta, né? É claro que eles podem ter pego só apenas o trecho final, mas enfim Continuando aqui então Agora a gente para mais uma vez Porque ali no fundo a gente tem ali a confirmação do Juggernog Não é surpresa pra ninguém que ele tá confirmado Mas enfim, a gente já tem ali que ele estará presente sim, certo? Prosseguindo aqui então agora Eles vão mostrar um pouquinho mais da Regan Mark II Dar um enfoquezinho nela E aí a gente pausa de novo aqui agora Porque vocês podem ver que ali no fundo, no canto esquerdo Parece que a gente tem novamente aquela mesa de montar itens, certo? Eu tinha falado no meu primeiro vídeo que eu tinha feito a análise aqui Que provavelmente a gente não teria isso Porque eles não deram enfoque nenhum nisso Não mostraram nenhuma vez uma mesa, né? Pra você montar itens naquele trailer Geralmente na Triarch mostra E agora deu pra gente notar ali de fundinho que ela tava ali Novamente ela não foi enfocada Ela apareceu bem de fundo e com blur ainda Meio que borrando ela pra ninguém perceber Mas me parece que é ela ali sim Então o que tudo indica a gente deve ter sim itens montáveis Nesse mapa também, ok? Mas eu acredito que a Regan Mark II não vai ser montável Eu acho que ela vai ser pega na caixa Assim como o resto das armas Ou não, pode ser que talvez a gente tenha que pegar a Regan na caixa É a Regan normal no caso, né? A Regan que a gente já conhece E de alguma forma a gente transforma ela na Regan Mark II Outravés dessa crafting table, entre aspas Então não sei, mas vamos esperar O que tá confirmado pelo jeito é que sim A gente vai ter a volta dela, ok? E aí eu mal solto o trailer e já pauso de novo Porque olha só Nessa parte a gente tem aí um destaque um pouco maior Pro grande gigantão aí O grande cara misterioso que a gente vai ter nesse mapa Ele já tinha sido enfocado no primeiro trailer Agora eles mostraram um pouco melhor dele Deu pra gente ter uma pequena noção maior De como que vai funcionar essa questão dele te ajudar Ou ele te, é... Ir contra você, né? Ele ser seu inimigo Nessa parte vocês podem ver que ele tá meio que sendo solto, né? Parece que inicialmente ele começa dentro de uma cadeia De uma jaula ali E você muito provavelmente tem que soltar ele Vocês podem ver que no fundo Um dos personagens do Zombies tá ali atrás, né? Um dos personagens do qual a gente joga Então... Inicialmente parece que ele é pacífico Porque se a gente... Se tem um cara lá dentro e ele não atacou esse cara E ele saiu correndo de lá É porque ele muito provavelmente está indo atrás dos zumbis, ok? Então parece que inicialmente ele é pacífico Então você sabe como que faz pra gente soltar ele E nada do tipo, ok? Mas a impressão que deu através dessa imagem É que inicialmente ele é pacífico, ok? Aí na continuação eles voltam a enfocar esse gigante E aí vocês podem ver que nessa parte Ele tá meio que pedindo por comida E logo na cena seguinte ele já tá comendo E aí mostra ele batendo nos zumbis Então o que acontece? Muito provavelmente a forma da gente Continuar domesticando ele Continuar deixando ele pacífico em relação a gente É dando comida pra ele Ou fazendo algum tipo de favor, não sei É... Isso a gente só vai descobrir quando o jogo sair O mapa sair Mas enfim, parece que essa vai ser a maneira Da qual a gente vai poder domar ele Poder cuidar, né? Entre aspas, cuidar, né? E fazer com que ele não ataque a gente E aí se demorar muito pra dar comida pra ele Ou dar o que ele tá pedindo Você acaba, né? Tendo que enfrentar ele Ele provavelmente deve ir pra cima de você Ele não deve ser nem um pouco fácil de matar E se você, né? Claro, tiver como matar ele E aí pra terminar A gente tem uma parte que cai Um zumbi de uma parte alta ali E dá meio que a impressão Que ele é tipo um zumbi novo Tipo um boss Mas eu acho que não Eu acho que é apenas um zumbi comum Com um chapéu na cabeça Acho que esse chapéu Que fez algumas pessoas Pelo que eu vim vendo, né? Nos comentários do trailer A galera achando que Talvez seja um boss ou coisa assim Eu acho que não Eu acho que é apenas um zumbi comum Tanto que anteriormente Quando mostra alguns zumbis correndo Nesse mesmo trailer Tem uns zumbis que estão com chapéu e tal Meio que pra caracterizar o tema Do qual o mapa se passa Então eu acho que esse não é um zumbi boss Se for, vai ser mais um elemento bacana Porque já tem aquela mulher Já tem esse cara gigante Que a gente tem que ficar alimentando E talvez tenha outro zumbi Grandão pra atormentar a gente Mas eu acho que não Acho que esse é apenas um zumbi comum, beleza? No mais é isso então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando que ainda Essa semana talvez saia Um vídeo exclusivo também Sobre esse mapa Buried Por parte da Treyarch Não, o trailer no caso Eles sempre soltam Pra falar um pouco mais Sobre o mapa, sobre a história Se sair, claro Eu vou estar trazendo a cobertura completa Como sempre aqui pra vocês, beleza? Então é isso aí Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é o seu favorito E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até Mais Tchau 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 Tchau